E aí beleza? Fazendo mais um vídeo tutorial sobre pepacura, tá? Vou abrir o programa aqui, vou adicionar o nosso modelo, a gente vai trabalhar em cima dele, clique em abrir, aqui nós já temos o capacete que a gente vai estar trabalhando nele, daqui a pouquinho eu vou alterar o tamanho dele aí que é a dúvida do colega nosso aí, mas antes de falar sobre essa opção de aumentar o tamanho, a escala do nosso capacete, eu vou estar falando aqui sobre as opções que a gente tem que estar a par, né? Então, com o botão direito do mouse pressionado você tem esse movimento, tá? Essa opção de estar girando aqui o nosso projeto. Com o botão scroll pressionado, a bolinha do mouse, que é muita gente aí conhecida, né? Você tem essa opção de movimentar o capacete, o objeto, tá? Então, lembrando, o botão direito você consegue girar, o botão pressionado, o botão scroll, a bolinha do mouse, muita gente, você consegue movimentar, beleza? Agora, se eu girar, o botão scroll, a bolinha do mouse, pra frente, eu tenho essa visão longínqua do programa, certo? Se eu girar, fazer o contrário, eu girar pra trás, eu tenho essa opção aqui de você consegue visualizar mais próximo aqui do modelo, beleza? Aqui, nós temos aqui o capacete, o nosso objeto, o nosso projeto, com a textura, tá? Com a cor aqui do Magari, né? O capacete do Magari, tem essa cor, né? Essas três cores aqui que tem no capacete. Então, o que que a gente vai, vai... Eu vou estar ensinando aqui como também você pode imprimir e também, ou não, com a textura. Aí você escolhe se quer imprimir ou não imprimir com a textura, certo? Com a cor. Pra você tirar a cor do capacete, você clica nessa opção aqui, ao lado dessa lâmpadazinha aqui, aí você tem essa visão aqui, do modelo sem a textura, sem a cor, certo? Você clica, ou aparece de novo, você clica, e lá sai. Se você quiser montar o capacete com as referências dos números, eu particularmente sempre monto com os números, né? Você vai aqui em 2D menu, e deixa a opção Show, Add, Item, pressionada. Aí já aparece aqui nas peças do nosso modelo, do capacete, melhor dizendo, né? Então, eu vou só desmarcar aqui em casa, fica mais leve aqui na loja, e o Zoom, tá? Então, pra montar, você deixa a opção marcada, beleza? Essa opção aqui, essa primeira opção aqui dessa barra de opções aqui embaixo, é a opção de estar movimentando, seleciona e movimenta as peças aqui na folha, beleza? Quando eu clico, eu tenho a opção que ele tá movimentando pra onde eu quero, beleza? Lembrando de novo, opção seleciona e movimenta, tá? Clica aqui no botão esquerdo, né, do mouse, e aí você tem a opção de estar movimentando qualquer peça, pra onde achar melhor aí que seja imprimida na folha, beleza? Essa segunda opção aqui, você tem a opção de estar rotacionando, beleza? Você dá um clique nessa primeira, ela faz esse, essa, digamos assim, esse efeito aqui de bolinhas, né? Vermelhas, vermelhas a envolta, na verdade, aí você clica em cima, ele dá aqui esse, esse símbolo aqui, parecendo uma mira, você clica em outro, vou fazer de novo aqui, clica, clica no outro e segura, e aí você pressiona, botão pressionado, você gira pra onde você quiser, beleza? Essa outra opção aqui, é, terceira opção, divide e conecta faces, você clica nela, você tem aí o, o poder, digamos assim, que tá separando e também fazendo aqui a união dessas peças, beleza? Você clica de um lado, clica no outro e aí ela une a peça do seu devido lugar, beleza? E a peça pode também estar em outra folha, ela tem o mesmo efeito, ela publicou, ela veio, a peça tava lá em outra folha, lá em cima, ela vai parar aqui, aí você pode também, é, é, desfazer, na verdade, o que já foi feito aqui, beleza? São mais ou menos essas três opções aqui que eu costumo tá trabalhando, né, na hora do, quando eu aumento ou diminuo aqui a escala do nosso, é, modelo. Então, vamos, vamos aqui ao mais interessante aqui, que é a dúvida enorme do nosso aí, que é aumentar o tamanho do modelo, beleza? Você vai aqui no 2D menu, desce essa opção aqui, ó, Change Scale, e clica aqui, desmarca essa caixinha aqui, e aqui nós temos em altura 27 cm, né, e aqui na largura 22 cm, você clica aqui, digamos aí que sua, a largura aí do seu rosto seja, é, 24 cm, né, vou deixar aqui 24 cm, você vai aí, deixar 24 cm de altura, de largura, 29 cm de altura, é só um exemplo, depois você tira aí, direitinho, suas medidas, e, é, faz esse procedimento aqui que eu tô fazendo aqui ensinando, beleza? Bom, cliquei aqui, alterei o tamanho, logicamente as peças vão ficar maiores, entendeu? Então, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar com as opções aí que eu ensinei, que é a, de movimento, você pode selecionar mais de uma, e movimentar, deixar toda aí certinho, na, 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 na página, né, na folha, pra imprimir toda, é, no, cada peça no seu devido lugar, sem estar passando aqui, essas linhas aqui, e aqui já passou pro lado de cada outra, outra folha, tá, lembrando que não pode deixar, entendeu, é, a peça em cima da linha, vai dar errado, é, o teu projeto, aí você, separa todas aí certinho, peça, peça, aí, sentar uma por cima da outra, tá, e bem agrupadinho, deixa bem certinho, é, bem organizadinha pra tá imprimindo, beleza? Só um exemplo aqui, eu não vou fazer todas, você, tira a seleção pra tá olhando aí se tá, é, bem organizada, se não tem uma por cima da outra, pra não tá imprimindo, e aí fica ruim, acaba perdendo todo o projeto, beleza? Tem que, tá de novo, fazer todo esse processo aqui de tá, é, separando e, deixando bem organizadas, beleza? Se a peça ficar muito grande na folha, você vem na opção de cortar, separar aí, tá, separou, beleza? Separa, clica na outra opção aqui, movimentar, e aí procura a melhor forma de tá, é, trabalhando, deixando aí, de tá imprimindo, beleza? Tô ensinando o básico, demais você vai aprendendo no programa, vai manuseando e vai aprendendo, entendeu? Aí depois você deixa toda, só tô dando uma, uma, uma ideia aqui de como, é, fazer, se for fazer em torno de clixar, leva muito tempo, então é só, por cima mesmo aí pra tá aprendendo, beleza? Se ficar, é, se precisar rotacionar, você faz, dá, usa a opção de tá rotacionando, entendeu? Clicou, um, clica no outro, deixa pressionado e arrasta. Aqui também você pode, dependendo de onde você clicar, você pode arrastar, beleza? Deixa, arrastei pra cá, e, um atalho pra você não tá, toda hora vindo aqui na opção, na barra de opções aqui, volta lá, vem aqui, volta lá, você clica no botão direito, e aqui você pode, é, usar esse atalho aqui pra tá, utilizando as opções, que tem ali na barra de, do programa, entendeu? Seleciona e move, que é a primeira opção, clica no botão direito, não tá precisando da, da terceira opção ali, de unir, e separar as fases, e lá, vai lá, tudo certo, e faz, beleza? Então, isso é, só por alto mesmo, pra tá ajudando o nosso colega aí, aqui, e, lembrando que no outro programa, o Pupacura aqui, você não tem essa opção de tá aí, é, aumentando a escala do, 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 do projeto, entendeu? Então, eu espero ter ajudado aí, qualquer dúvida, é só deixar aí, é, sua dúvida aí, nos comentários, ou, no link da minha página aí, que vai tá no, na descrição do vídeo, beleza? Espero ter ajudado aí, galera que tá aí, sempre, é, pedindo uma força aí, que tá ingressando aí, iniciando nesse rumo, ramo, na verdade, do Pupacura, e a gente tá aqui, no, tá disposto, é coisa, só dar um toque aí, e a gente procura, tá ligado, beleza? Lembrando que pra salvar, você vai, depois que terminar, o seu, de trabalhar aqui, já no ponto de imprimir, você vai aqui, eu costumo fazer assim, né, file, exportar, aí você salva aqui, em Pupacura, design, formato 2, Pdo, beleza? Aí você vai, abrindo outro, Pupacura, e trabalhar nele, beleza? Eu costumo, como eu não tenho impressora, eu uso, é, trabalhar em PDF, eu vou, salvo em PDF, vou aí, no Homem House pra tá, é, imprimindo o meu trabalho, e você tem que instalar, caso você também não tenha impressora, você tem que instalar esse PDF de ato, pra tá aí, é, salvando em PDF, com o auxílio do programa, beleza? Então, espero ter ajudado, depois a gente tá aí, obrigado, valeu, falou!